É irracional, o jeito que ela gasta, amigo, é fora do normal Como ela vai pagar por isso? Que corajoso o banco, olha essa fatura Dá limite pra ela, é uma loucura E vai gastando, vai, compra sem medo, vem Parcela em doze, vai, que papelão, meu bem E depois vai pedir dinheiro pro pai E ele não vai dar bem feito E vai gastando, vai, compra sem medo, vem Parcela em doze, vai, que papelão, meu bem E depois vai pedir dinheiro pro pai E ele não vai dar bem feito E vai gastando, vai, compra sem medo, vem Parcela em doze, vai, que papelão, meu bem E depois vai pedir dinheiro pro pai, e ele não vai dar bem feito